E aí, pessoal, um assunto polêmico por aqui. Diego Souza, problema ou solução? Vamos falar nisso? César, cidade e dia, só falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, mais ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o SAC e o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor pra você. Entre agora na descrição desse vídeo. Converse com o pessoal da Mais Ágil e resolva esse problema. Mais ágil é solução. Gente, Diego Souza. Diego Souza chegou ao Grêmio em 2020. Renato Portaluppi, insistindo com o presidente Romildo Bolzã, contratou um centroavante. De lá pra cá, Diego Souza virou o grande goleador do Grêmio nos últimos tempos. Fez mais de 60 gols. O resultado do Grêmio de lá pra cá é gauchões em 20, 21 e 22, mas uma segunda divisão no meio do caminho. E a pergunta é, Diego Souza é problema ou é solução? Por que que eu faço essa pergunta e por que que eu coloco isso? Porque eu recebo muito opiniões muito divergentes entre a figura do centroavante do Grêmio. No jogo contra o Bahia, Diego Souza não tocou na bola. Reclamou o tempo todo dos colegas. Incomodado. Diego Souza é muito competitivo. Diego Souza tem um lado muito positivo que eu posso dizer pra vocês, que é esse lado de sempre querer ganhar e de sempre ser um cara muito agregador. Mas eu não tô falando da pessoa do Diego Souza, do seu componente. Eu tô falando da sua participação na estruturação de uma equipe de futebol profissional. Diego Souza, se sabe, é visível, também é um jogador que já não consegue apresentar o mesmo nível físico que apresentou. Por exemplo, quando esteve aqui lá em 2007, quando foi um segundo ou terceiro homem do meio campo, fantástico. Em centroavante ele foi também muito promissor, muito forte, inclusive chegando à seleção brasileira com o técnico Tite, e o Tite alegando que a grande capacidade da bola aérea dele fazia com que ele tivesse sim espaço na seleção naquele momento. Só que no Grêmio, esse assunto é controverso. E ele é controverso de verdade. Cada jogo, o próprio torcedor fica com a sensação de que não dá mais, e no jogo seguinte, o próprio torcedor diz o seguinte, se não fosse o Diego Souza, a gente não estaria, ou melhor, estaria numa situação pior. Porque ele resolve os jogos, ele faz gols, ele decide. Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto de interrogação da estruturação do Grêmio. O fato é que o Grêmio, quando joga para um centroavante que não tem mobilidade, fica previsível, é só olhar. Por outro lado, quando o Grêmio se posiciona à frente, consegue os lados do campo, tu tem a força de um homem que cabeceia muito dentro da área. É bom ou não? É fácil ou não? Eu tenho uma posição muito particular sobre isso. Pra mim o Diego vai ser importante na Série B, mas pra mim o Diego foi muito também participativo na construção de uma equipe ruim, porque ela ficou previsível, ela tem um jogador a menos sem a bola, então o Diego é sim bom e ruim. É sim bom e ruim. E eu não vejo nenhum problema nisso. Nós temos é que decidir qual é o nosso caminho. Eu não consigo ver, por exemplo, uma equipe com uma figura como o Diego Souza jogando a Série A do Brasileiro e sendo competitivo. Como o Grêmio não foi em 2020 nem em 2021. Eu não consigo ver. Por quê? Porque hoje futebol de alto nível precisa de intensidade de todos. Ninguém pode ficar fora do jogo. Na Série B a gente vê algumas equipes com jogadores fora de forma, com jogadores que não participam do jogo. A gente vê. Mas na Série A nós não vemos nenhuma equipe. Quem tá jogando com jogador fora de contexto, tá lá embaixo. O Gabigol, por exemplo, que é o centroavouro do Flamengo, tá correndo atrás da bola lá na linha intermediária. E assim o futebol exige. Jogar dentro da intensidade e da necessidade que o jogo pede. Marcar pressão. Nenhuma equipe sente marcação, pressão do Grêmio. Nunca o ataque do Grêmio consegue roubar uma bola. Tu tem o Diego Souza que não tem intensidade, tu tem o Campas que não consegue fazer a leitura tática e tu não marca. E os caras saem jogando como querem. O nível e a quantidade de gols de roubada de bola do Grêmio na competição é baixíssimo. E a gente sabe que essa é uma média hoje que a grande maioria dos times tem dentro da sua organização. Gols em roubada de bola na pressão alta. Por que o Grêmio não tem? E eu não tô dizendo que o Grêmio não tem nenhum Grêmio. Tem. Tem um outro gol que é roubada de bola na linha intermediária. Tem um gol do Biel que foi assim. Tem um próprio gol do Diego Souza que é assim contra o Guarani. Tem. Mas é esporádico. Por quê? Porque não marca. Agora, quando a gente pensa, pô, o adversário vai estar todo fechadinho lá. Aí vai o cara na intermediária. Cruza pra área. Quem é que cabeceia melhor no futebol brasileiro do que o Diego Souza? Ninguém. Ninguém. O Grêmio precisa do Diego Souza na Série B. Precisa. Ele é um goleador. É muito difícil essa discussão. Ela é muito controversa. A minha posição é por rever isso a partir do final do ano. O Grêmio, pra mim, caiu também por isso. Por ler que poderia fazer. E às vezes o gol mente. Às vezes o gol te engana. Às vezes o gol te posiciona uma ideia errada da construção do jogo. O jogo é muito mais do que lá a ponta do iceberg, lá quando tu bate o pênalti, lá quando tu bota uma bola pra dentro, dentro da pequena área. O jogo é muito mais do que isso. O jogo de futebol cada vez mais exige participação. Física, participação de taxa de trabalho, de quilômetros corridos durante um jogo, com os dez correndo pra ti. O jogo pede isso. O jogo não aceita mais jogadores caminhando. O jogo não aceita mais que alguém não participe. E essa, pra mim, é a grande questão hoje na cabeça dos gremistas. A euforia do gol do Diego Souza, que vai sair e tem saído de forma importante, ou a necessidade de ter um time de futebol coeso mais forte com jogadores atletas. O Grêmio tem muitos jogadores fora de forma. E essa é uma crítica que a gente faz de maneira importante. Só que o único fora de forma que a gente deixa de falar é o próprio Diego Souza, porque ele faz os gols quando a bola circula a grande área. Ontem, ele não teve nenhuma oportunidade. Na única que caiu no pé dele, ele não conseguiu construir. Aí vai se dizer, culpa dele? Culpa dele que não participa? Ou culpa dos outros que não servem ele? O que é certo e o que é errado nessa discussão? É culpa dele que não vem buscar e participar e ter fisicamente efetividade pra participar? Ou a culpa é dos outros que não servem o centroavante, que dentro da área vai resolver se ela chegar? Essa, pra mim, é a pergunta que está colocando o Grêmio aonde ele está. Futebol é força, intensidade, organização e participação. Se tu tira uma dessas peças daí, ou tu tem algo muito fora da curva, ou tu ganha alguns, perde outros e não entende por que ganhou e nem por que perdeu. Que é o que o Grêmio tem feito há bastante tempo. 2020, 2021, especialmente, e 2022. É um Grêmio que se repete. Eu tô dando um ingrediente pra gente conversar. Muitos vão me xingar, como tem me xingado, inclusive entrando no meu WhatsApp pra me xingar. Mas eu quero que a gente pense. Eu quero que a gente pense. Eu, eu sou o dividido. Eu vibro com os gols dele, mas ele me incomoda também, porque eu acredito que o futebol seja um pouco diferente do que ele produz hoje. Mas eu quero que a gente pense. Pelo menos essa é a ideia desse conteúdo. César, Cidade de Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Cidade de Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.